Capítulo 7 E ajuntaram-se a ele os fariseus, e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus, e todos os judeus conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal, e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, Por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes, Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, Bem validais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse, Honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser, ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis, Se um homem disser ao pai ou a mãe, Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, Ouvi-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão, e entrou em casa, Seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E ele disse-lhes, Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Por que não entra no seu coração, mas no ventre, E é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia, E levantando-se dali, foi para os termos de tiro desse dom. Entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, Ouvindo falar dele, foi e lançou-se a seus pés. E esta mulher era grega, sorofenícia de nação, E rugava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, Deixa primeiro saciar os filhos, Porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, Sim, senhor. Mas também, os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, Por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, Achou a filha deitada sobre a cama, E que o demônio já tinha saído. E ele tornando-o a saída os termos de tiro desse dom, Foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis, E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, E rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o a parte, de entre a multidão, Pôs-lhe os dedos nos ouvidos, E cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, Suspirou e disse, Efatá, isto é, Abra-te. E logo se abriram seus ouvidos, E a prisão da sua língua se desfez, E falava perfeitamente, E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, Mas quanto mais lhe os proibia, Tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam, Tudo faz bem, Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Faz ouvir os surdos e falar os mudos.